o salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson esteja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela sua vida nesta manhã eu quero apresentar a sua vida a deus e deus tem também uma palavra poderosa para a sua vida nesta manhã deus vai abençoar a tua semana o seu dia em nome do senhor jesus a sua perspectiva de vida vai mudar não é perseguição não é as afrontas que vai te derrubar deus está com você deus ele está juntamente com você nos seus problemas nas suas dificuldades deus não te abandonou deus ele sempre vai estar juntamente com você através do espírito santo deus ele vai mover o seu poder para te ajudar para te abençoar em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em romanos capítulo versículo de número 8 a partir do versículo de número 31 que diz assim que diremos pois a estas coisas se deus é por nós quem será contra nós aquele que nem mesmo a seu próprio filho ou povo antes o entregou por todos nós como nós não dará também com ele todas as coisas quem intentará acusação contra os escolhidos de deus é deus é deus quem os justifica quem os condenará pois é cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está a direita de deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de cristo a população ou a angústia ou a percepção ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada deus como está escrito por amor de ti somos entregues a morte todo mundo com os reputados como ovelhas para o matador mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos ama a bem que palavra que palavra abençoada para a tua vida nesta manhã que palavra de fortalecimento que palavra profética que palavra que nos ensina e traz muito conteúdo para as nossas vidas deus ele não poupou o seu filho é o que está dizendo aqui na palavra ele deu o seu filho para aquela cruz deus ele também permite certas as coisas acontecer sobre as nossas vidas nós temos perseguições nós temos as angústias nós temos as afrontas sobre as nossas vidas aqui na terra mas deus ele está vendo todas estas coisas deus ele está no controle de todas estas coisas você às vezes olha para a tua vida não entende o que está acontecendo olha para o céu e fala onde está deus ele está juntamente com você deus ele está junto com você nas suas dificuldades nós pensamos que deus abandona mas deus não está abandonando deus está deixando aquele tempo passar sobre a tua vida mas não é acusação não é os levantes não é nada do que acontece sobre a nossa vida que vai nos afastar do o amor de deus por isso que o diabo o inimigo se levanta para você desanimar para você se afastar o diabo ele tenta te desanimar a todo momento mas entenda todo levante toda afronta tudo que se levanta contra a sua vida o resultado vai ser Deus te dando a vitória Deus te dando a saída no momento certo na hora certa você não precisa desanimar desanimar porque a palavra de Deus ele está dizendo que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores se nós somos mais que vencedores além de nós conseguimos passar as pelejas da vida as dificuldades aqui na terra nós temos muito mais com Deus na eternidade nós temos muito mais com Deus no céu nós temos a vida eterna nós temos o direito da vida eterna por mais que nós nós somos levados como ovelhas ao matador aqui na terra todos os dias todos os dias há demônios que tentam eliminar há demônios que tentam acabar com tua vida há demônios que tentam acabar com seus sonhos mas Deus está você Deus ele vai te dar a solução aqui na terra e lá no céu porque a palavra de Deus ela está dizendo nós somos mais que vencedores em todas essas coisas nós somos vencedores você é um vencedor você vai passar por lutas aqui na terra mas entenda você já é vencedor você está com Deus e você é vencedor nesta luta nesta batalha nesta semana nesta manhã neste dia você é mais que vencedor guarde isto na tua vida medite mais nesta palavra medite em Deus porque quando nós olhamos para a palavra de Deus nós vemos fé e esperança nós vemos soluções nós vemos soluções para a nossa vida tudo que nós passamos aqui na terra é momentâneo até mesmo a alegria é momentânea a felicidade é momentânea porque logo vem algo para nos desanimar para nos perseguir mas entenda o Deus que nós servimos ele não é momentâneo ele é eterno é para essa vida e para a eternidade em nome do Senhor Jesus e deixe e deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração e deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os seus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus Deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença nesta manhã buscando pai a tua face a tua presença pai que o Senhor Deus ajude a vida desta pessoa pai que o Senhor Deus abençoe esta pessoa nas suas dificuldade que o Senhor livre Deus de todo mal que o Senhor de sabedoria de paz de alegria para a vida desta pessoa que o Senhor de um dia abençoado um dia de paz que o Senhor Deus de mais sabedoria para ela no trabalho que o Senhor de sabedoria neste dia que o Senhor que o Senhor ponha por terra em nome do Senhor Jesus todo levante tudo aquilo que tenta pai afastar esta pessoa do Senhor tudo que tenta desanimar esta pessoa para que ela caia para que ela saia da tua presença em nome do Senhor Jesus que o Senhor Deus coloque por terra que o Senhor Deus afaste da vida desta pessoa que a tua tua palavra que a tua palavra que a tua palavra está dizendo Deus que nós somos mais que vencedores nesta manhã nós entendemos esta palavra que pode vir levantes pode vir paz com tendas pode vir doenças pode vir tudo pai sobre as nossas vidas mas com o Senhor nós somos mais que vencedores nós entendemos Deus que nós somos mais que vencedores Neste dia, nesta manhã com o Senhor Pai Pai nós te glorificamos o teu santo nome Nós exaltamos Deus o teu nome nesta manhã Que o Senhor Deus seja na vida desta pessoa no dia Pai Pai que o Senhor dê sabedoria Que o Senhor dê paz E que o Senhor Deus dê a vitória para a vida desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Deus, neste momento, eu apresento a cada pedido de oração A cada nome, a cada dificuldade que esta pessoa está apresentando aqui nos comentários Que o Senhor Deus entre com a tua providência Que o Senhor Deus entre com o teu poder, com tu unção Que o Senhor Deus abençoe e cure Deus, aquele que está doente Que o Senhor Pai visite o necessitado do Deus Pai que o Senhor passe com o teu poder, com tu unção Sobre aquele que te clama por um ente querido Aqui nos comentários Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus abençoe e poderosamente restaure a vida desta pessoa Que o Senhor traga paz neste dia Que o Senhor Deus traga tranquilidade neste dia Que o Senhor Pai, desde agora, de manhã, abençoe o dia desta pessoa Que o Senhor Deus seja na casa, na vida, na família, no trabalho, nos negócios Em nome do Senhor Jesus, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos Amém e amém Deus vai te dar a vitória neste dia Entenda, você é mais que vencedor Você estando com Deus, você tem tudo em suas mãos, em sua vida Creia somente em Deus Deus não desanime Não deixe que o inimigo tire a tua bênção Não deixe que o inimigo te afaste de Deus Porque o amor de Deus, ele é eterno As coisas de Deus são eternas O inimigo se levanta contra as nossas vidas Para tentar nos afastar de Deus Não deixe que isso aconteça Se fortaleça com Deus neste dia, nesta semana Deus vai te abençoar poderosamente Os seus pedidos de orações A sua busca com Deus não é em vão Deus, ele vai te abençoar Em nome do Senhor Jesus Deixe aqui nos comentários o seu testemunho Se inscreva aqui no canal Até a próxima oração Deus te abençoe Tchau 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 Tchau